Olá meus amores, eu sou a Dani Nascimento e no vídeo de hoje eu estou aqui para dar algumas dicas Para você ter estilo e não gastar muito, né? É possível pessoal, você não precisa ter um rio de dinheiro para você ter várias peças legais no seu guarda-roupa Então se você quer saber um pouco sobre isso, saber quais são essas dicas É só você continuar assistindo o vídeo para conferir Bom pessoal, a primeira dica antes de qualquer coisa é você sempre aproveitar as peças que você tem no guarda-roupa Às vezes a gente fala, mas eu só tenho peças velhas, as peças não tem mais muito a ver comigo e isso e aquilo Mas o YouTube está recheado de vários DIYs, de várias maneiras de você customizar uma brusa De você customizar uma calça, de você customizar um short, qualquer coisa E que muda completamente o estilo de roupa, sabe? Então se você tem aquela brusa que você não gosta tanto Tenta dar uma customizada, pintar ela, tingir, dar umas rasgadas, um recorte diferente do seu estilo Que com certeza você vai adorar E o melhor que você vai economizar, tipo, tudo, né? Porque você não vai gastar muita coisa, você só vai gastar com material E a sua mão de obra vai ter uma peça completamente nova Bom, gente, a segunda dica que eu dou para vocês Que pode até parecer um pouco estranho É você fugir de promoções Cara, promoção, como é que é se fugir? Vai estar mais barato você estar fazendo um vídeo para economizar falando para fugir de promoção? É, gente, eu estou fazendo Sabe por quê? Porque eu digo assim, depende muito do tipo de pessoa Mas a maioria das pessoas, quando vai em promoção, ela está precisando de uma brusinha Ela vai falar, ah, estou precisando de uma brusinha Aí está em promoção, a brusinha de 80 foi para 40 reais Ai, que legal, vou comprar a brusinha Mas aí ela vai ver outra promoção, ela vai ver outra coisa Ela vai ver outra coisa, outra coisa Quando sai de lá, vai estar com cinco brusinhas, dois shorts e olha lá, sabe? Se você tem uma mente fraca com essas coisas de promoções Fuja, corra, saia de longe Porque por mais que você possa economizar em uma peça de roupa Você vai acabar comprando várias roupas que você não precisa Só porque abaixou o preço, entende? E no final vai sair muito mais caro Porque aquela roupa vai rolar e um monte de coisa E você também não precisa de muitas peças Uma outra dica que é muito importante também É você saber que quantidade não é qualidade Não adianta você ter um guarda-roupa imenso Com centenas de brusas, centenas de shorts, centenas de calças E você nunca saber como montar o seu look E acabar usando sempre as mesmas roupas E ficar um mutuado de roupas que você não usa no guarda-roupa ali Esperando você usá-la, mas você não vai usar E se usar, vai usar muito pouco pelo valor que você gastou Independente do estilo que for Você não precisa comprar horrores Você tem que ter ciência do que você precisa para usar no seu dia a dia E saber diferenciar, saber usar tudo isso, sabe? Porque quando a gente sabe usar as peças que a gente tem no guarda-roupa Fica tudo muito mais fácil Às vezes a gente pensa que a gente não tem roupa para sair Mas a gente tem A gente que não sabe enxergar direito Uma outra dica que eu vou dizer também Para você evitar comprar roupas muito parecidas Sempre procure comprar roupas tipo assim Ah, eu tenho uma brusa branca Eu vou comprar uma outra brusa branca Uma outra brusa branca Que os modelos são praticamente iguais Entende? Porque você vai ter mais dúvida ainda na hora do que vestir Porque vai ter várias peças parecidas E você vai gastar mais dinheiro E vai ter mais peças no seu guarda-roupa Sempre procure alguma coisa diferente Mas também peças que combinem com as roupas que você tem em casa Entendeu? Que essa é uma outra dica que eu vou dizer também Que eu tô dando uma dica atrás da outra Porque não adianta você comprar uma brusa maravilhosa Perfeita que só combina com um short que você tem em casa Porque você vai acabar usando muito pouco essa brusa Por mais que ela seja linda Por mais que você tenha se apaixonado por ela Você vai acabar usando ela muito pouco Então procure sempre comprar peças que combinem com o resto do seu guarda-roupa 70% mais ou menos do nosso guarda-roupa Eu digo até 80% Tem que ser peças que combinem Peças que dê pra você variar E os outros 20% você pode comprar lá um brazer bem florido Alguma coisa assim que não combine tanto Que dê um up no look Mas também que não combine tanto Entendeu? Mas mais do que a metade do seu guarda-roupa tem que ser, gente Com peças que saiba combinar Porque se você ficar comprando várias peças Que não combinam uma com as outras Você vai acabar tendo um monte de peças no seu guarda-roupa E você vai acabar não usando nenhuma Porque você vai ver que não tem roupa Porque eu quero aquela brusa Mas eu não tenho uma calça pra aquela brusa Aí você compra uma calça só pra aquela brusa E aí vai fazendo aquela bola de neve Uma outra dica que eu digo assim pra vocês abusarem Mas tipo, abusem como direção, tá? A gente não vai sair comprando tudo É você abusar dos acessórios Tente sempre abusar dos acessórios Compre... Não, mas não compre acessórios parecidos, sabe? Comprem uma diversidade legal que dê Pra você usar com as peças que você tem Mas também que não fique, ah, vários maxi colares daquele estilo Não, compre sempre diferente Pra você sempre ir mudando Como eu disse, a mesma coisa com as roupas Você faz com acessórios Eu vou usar esses acessórios com as peças que eu tenho Ele combina com as peças que eu tenho Eu vou usar bastante? Se sim, você compra Então você compra bastante colares, cordões, pulseiras Lógico que no estilo que você gosta Se você não gosta de brincos Você não vai comprar brincos, entendeu? Você compra o que você gosta Essa é uma dica completamente importante Não fique seguindo modinhas, não Faça o estilo que você gosta pra si mesmo Porque não adianta a gente ter um mega estilo Que não é nossa personalidade, sabe? É como se a gente não tivesse nada Então você ter um estilo seu O jeito que você gosta As peças que você gosta É fundamental pra você ter um estilo, entende? Porque a gente querer sempre ficar copiando as outras pessoas Não vai adiantar em nada Não vai mudar em nada Uma outra dica também que eu falo É sempre você ter roupas básicas em casa Uma brusa branca Uma calça jeans Um blazer Um casaco preto Um vestidinho preto Porque essas roupas dá pra você compor com várias outras, sabe? E esses tipos de roupa Ela combina praticamente com quase todos os estilos das pessoas Porque por mais Ah, eu tenho um estilo bem rock Com bastante coisas e tudo mais Você tem que usar alguma coisa básica Pra colocar as outras coisas por cima Você não pode usar Colocar uma coisa super frufru Colocar um acessório super frufru E um monte de coisa Porque senão você vai chamar muita atenção na sua roupa E em vez de ficar uma coisa bonita Não vai ficar uma coisa tão bonita assim Esse vídeo aqui não é pra dizer que vocês nunca comprarem nada Eu não digo isso Mas eu digo assim que é pra vocês Saberem usar o que você for comprar, entende? Independente do estilo que você tiver Eu não quis padronizar um estilo aqui Porque eu sei que tem muitas meninas completamente diferentes E meninos também Completamente diferentes que visitam o vídeo Que olhem o canal E eu não posso dizer assim Ah, gente, comprem isso, isso, isso e isso Porque isso depende muito do seu gosto pessoal Eu tentei dar dicas que vão servir pra todo mundo Independente do estilo, independente da pessoa Que vai servir e que vai ajudar Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostarem, por favor, deixem um gostei aqui pra me ajudar Comentem o que vocês acharam do vídeo Se você segue algumas dicas ou não E não se esqueça também de se inscrever no canal Pra sempre acompanhar as novidades Porque tem vídeo toda semana aqui Então se inscreva pra sempre ficar ligadinho Visite o blog também Porque eu sempre posto looks do dia lá Vocês podem se inspirar, comentar Beijinhos pra vocês